Nós começamos o jogo um pouco distraídos, mas tivemos um pênalti a nosso favor. E isso fez com que a equipe do Kejiri viesse numa pressão grande e nós não conseguimos sair dessa pressão no início do jogo. Ainda assim conseguimos manter o equilíbrio da defesa, porque ele jogava muito com as bolas longas ou nas bolas paradas. E quando nós fomos para o intervalo, eu fiz três ajustes apenas, apenas três ajustes. Aí nós encontramos o jogo que eu gostaria que a gente tivesse encontrado desde o início do jogo. Vamos premiados com o gol do Jajá e uma grande exibição no segundo tempo. Corremos pouquíssimos riscos, o que é normal também quando você está ganhando um jogo de 2x0, que o outro time tente sair, mas nós corremos poucos riscos. E dois parabéns, acima de tudo, à minha defesa, porque foram valentes, foram bravos, o meu goleiro fenomenal. Então, tudo isso dá uma segurança para que a gente consiga algumas coisas maiores na frente. E isso tudo isso dá para que a gente consiga alguma coisa que a gente consiga alguma coisa que a gente consiga. mais uma vez, e eu espero isso dele, a sequência da competição. A chave do sucesso foi os jogadores entenderem no intervalo, nós já tínhamos a vantagem do jogo, e eles entenderam no intervalo aquilo que nós precisávamos para vencermos esse jogo. E o entendimento foi rápido, e é disso que a gente precisa, de um rápido entendimento, porque a sequência é frenética. E assim, eu perci que diria, pela equipe que eu vi jogar no último jogo, e nesse jogo, eles não merecem nem estar nessa condição. É uma equipe difícil de jogar contra eles. É, o Kim sofreu a contusão, mas ele também levou o cartão, então automaticamente ele está fora do próprio, provavelmente está fora do outro jogo. E o Haris é normal, ele veio de um processo de recuperação, de cirurgia, até ele recuperar 100% a condição física dele, para ele suportar um jogo nesse ritmo, ele vai precisar de um tempinho. Eu prefiro que o meu jogador saia esgotado, a gente recupere no dia seguinte, do que se lamentando de não ter feito o máximo que ele poderia. E é isso que eu estou fazendo desde o primeiro dia que eu estou aqui, pergunta para o Rama. Desde o primeiro dia que eu estou aqui, a minha exigência é essa, nós precisamos ser intensos o tempo inteiro. Eu tenho que agradecer, eu sei a qualidade do jogador que ele é. No último jogo contra o Pia Cebaia, ele teve um pequeno problema, eu precisei tirá-lo. E nós estávamos com um jogador a menos na expulsão do Rafael, mas eu sei a qualidade dele, e eu exigir isso dele também. Eu preciso que ele conduza o time com a qualidade que ele tem. E aí, eu preciso que ele coupleiras em seu preciso. E aí, eu preciso que ele tenha triunfajado e pressione a padron world.